Glórias a Deus meus irmãos, glórias a Deus, que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe meu dia abençoe o dia de cada um de vocês, Senhor Deus, abençoe meu Deus, proteja cada um que está assistindo esses vídeos, meu Deus, que o Senhor esteja no controle, Pai, dessas pessoas, eu não sei, Pai, o que eles estão necessitando neste momento, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida deles, meu Deus, seja na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, meu Deus esteja com cada um dos teus filhos, meu Deus, abençoando, transformando a vida deles, meu Deus que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, fazer a diferença nas nossas vidas, meu Deus, porque sem ti, Pai, não somos nada, meu Deus mas contigo, meu Deus, todos podemos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, é a luz do mundo, Pai o Senhor foi que criou este mundo, fez tudo o que há nele, meu Deus, foi o Senhor que nos criou, se o Senhor trouxe a cada um de nós neste mundo, meu Deus, que o Senhor tenha um propósito para nossas vidas, meu Deus o Deus, esteja conosco, Pai, abençoe, meu Deus, teus filhos, meu Deus, vai de encontro, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, nesta manhã, meu Deus, nesta tarde, nesta noite, vai de encontro, Pai, aqueles que estão no leito de hospital, meu Deus, que muitas das vezes, meu Pai, pensa que não tem mais jeito para a sua vida, meu Deus mas o Senhor, Pai, o Senhor, meu Deus, sabe de todas as coisas, meu Deus, que seja feita a Tua vontade e o Teu querer, meu Deus, te apresento, meu Deus, a cada um, meu Deus, a cada pessoa que está enfermo, meu Deus que está no leito de hospital, meu Deus, que está em cima de uma cama na sua casa, esperando só a hora do Senhor buscar, meu Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus, oh Deus, que o Senhor esteja no controle, meu Deus, que o Senhor, Pai, nos proteja, meu Deus, do inimigo das nossas almas, meu Deus Senhor, cubra-nos, meu Pai, com Tua proteção divina, meu Deus, oh Deus, que eu Te apresento, meu Deus, essas pessoas, meu Deus, que está, meu Deus, que está, meu Deus, neste mundo, meu Deus, no mundo da droga, meu Deus neste mundo, meu Deus, que só leva a destruição, Pai, deste povo da droga, meu Deus, oh Deus, oh Senhor que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, dar direção, Pai, a essas pessoas, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa tocar no coração, meu Deus dessas pessoas, Pai, oh Deus, que o Senhor possa, meu Deus, plantar, meu Deus, uma semente de esperança, meu Deus na vida dessas pessoas, meu Deus, que essa semente, meu Deus, ela possa ser germinada, meu Deus, que essa semente, ela possa crescer e dar bons frutos, meu Deus, oh Deus, porque como o Senhor mudou a minha vida, meu Deus, como o Senhor mudou a vida de muitas pessoas, Pai, muda, meu Deus, a vida dessas pessoas, Pai, que está pensando, meu Deus, em tirar a própria vida, meu Deus, neste momento, Pai, vai de encontro, meu Deus, vai de encontro, aquele que está engurteado, neste momento, meu Deus, aquele, meu Deus, que possa, meu Deus, que está, meu Deus, pensando em tirar a sua própria vida, papai, oh Deus, vai de encontro, meu Deus, neste momento, meu Deus, oh meu Deus, vai tirando a depressão, meu Deus, vai tirando a ansiedade, meu Deus, da vida dessas pessoas, Pai, eu não sei, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor conhece a cada um deles, meu Deus, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, vai de encontro a eles, Pai, que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia.